Olá, irmãos e irmãs! Estamos nesta Semana Santa, hoje é segunda-feira. Abrimos a Semana Santa com a bênção dos Ramos, ontem celebrado no Domingo de Ramos. E assim nós possamos ir adentrando os mistérios para que nós possamos ressuscitar juntamente com Jesus. Fazer essa caminhada com Ele, carregar a nossa cruz, colocar os nossos sofrimentos em Suas mãos, para depois também ir para o céu junto dEle. Que a nossa experiência de vida possa ser já aqui uma manifestação de que nós estamos sendo ressuscitados por Jesus. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, esta obra de Deus. Ligue para nós, deixe seu pedido de oração e também torne-se um associado fiel. 041-32-21-6060, depois que atender, tecle 1 para se tornar associado, tecle 2 para deixar o seu pedido de oração. Obrigado a você que também nos acompanha pelo Facebook, pelo Youtube e pelo WhatsApp. Vamos juntos meditar a palavra de hoje? Hoje a palavra é retirada de João, capítulo 12, versículos 1 ao 11. O texto diz assim, Maria tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, Então, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar, por que não se vendeu esse perfume por trezentas moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobre sempre o tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para ver em Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, iniciar esta semana, hoje segunda-feira, meditando um evangelho bonito como o de hoje, serve para que nós possamos criar este ânimo novo para viver bem a Semana Santa. Procuremos fazer desta semana como uma semana de retiro, uma semana de oração mais intensa, uma semana de encontro com Deus, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. E assim nós precisamos olhar para Jesus e dar o melhor que nós temos para Ele. Nós vemos o exemplo de Maria, vemos o exemplo de Marta, que ofereceram a Jesus o que tinham de melhor. Muitas vezes nós, no nosso dia a dia, oferecemos a Jesus aquilo que nos sobra. O tempo que nos sobra, as coisas que nos sobram. E quando nós falamos em oferecer a Jesus, nós também precisamos olhar para as pessoas. Toda obra de caridade feita a alguém, não é simplesmente a esse alguém como indivíduo, mas também é uma obra que nós estamos fazendo em favor do próprio Jesus, porque nós acolhemos Jesus que está no coração desta pessoa. Toda obra que nós fazemos, dando uma esmola, fazendo estas obras de caridade, rezando pelos nossos irmãos e irmãs, temas que foram pedidos, são pedidos ao longo de toda a quaresma. Então é assim que nós precisamos também dizer, Senhor, ajuda-me para que eu possa compreender bem essas realidades. Mas ajuda-me para que eu possa ser sensível às necessidades dos meus irmãos. E quando nós pensamos em necessidades, não são coisas materiais simplesmente, mas quem sabe um colo, um carinho, uma atenção, um momento de escuta, uma palavra, e assim tantas coisas. Cada um sabe da sua necessidade. Cada um sabe, as pessoas que estão à sua volta. E é a partir desta realidade que nós vamos servir ao Senhor. Que realidade você vive? É difícil carregar a sua cruz? Aproxime a sua cruz de Jesus. Não tenha medo. Siga os seus passos. E assim conte sempre com a ajuda de alguém. Sempre temos um amigo por perto. Quem ama, nunca fica sozinho. Quem tem bons amigos, nunca se sente só. E é por isso que nós precisamos viver esse tempo. Olhar para as atitudes desses que eram amigos de Jesus. Já estavam vivendo muitas realidades de sofrimento e de dor. Mas já tinham também feito a experiência da ressurreição, quando Jesus ressuscita Lázaro. É Jesus que vence a morte. É Jesus que tem poder sobre ela. E quer ressuscitar também a cada um de nós. Nos encontramos em tantas realidades de morte. Nos encontramos em tantas realidades de morte. Pelas nossas manifestações. Pelos nossos erros. Pelos nossos pecados. Mas aqui Jesus diz e nos convida para que nós possamos ser fiéis a Ele. Ser fiéis aos seus ensinamentos. Senhor Jesus, toca no coração de cada uma destas pessoas que estão meditando o Evangelho neste momento. Acolhe a cruz de cada uma delas. Ensina-nos a encarar com serenidade os sofrimentos da vida. E assim nos fortaleça. Para que possamos ser vencedores. Fugir das realidades de morte. E assim implantar no nosso dia a dia as realidades de vida. Envia, Senhor, a sua bênção. A sua proteção. Sobre aqueles que vos amam. Sobre aqueles que mais necessitam. Sobre aqueles que estão doentes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria. Abençoe a cada um de vós. Abençoe as vossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada semana a todos. Até o próximo programa. Amém. 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 Tchau, tchau.